Azul e amarelo são as novas cores de Cristiano Ronaldo, que foi apresentado aos adeptos do Alnastro no Mersul Parque, em Riad. Recebido por um estádio em êxtase e fogo de artifício, CR7 descreveu-se como um jogador único, disse que a sua carreira não está terminada e que foi para ganhar, jogar, desfrutar e fazer parte do sucesso e da cultura do país. Cristiano Ronaldo!